Fala pessoal, vitória importantíssima fora de casa contra o Bragantino ali no apagar das luzes, mas muito importante para dar uma certa tranquilidade para o ambiente conturbado que hoje vive o Internacional. Mas apesar da vitória, houve protesto em Bragança Paulista. Como vocês sabem, o Tyson foi o porta-voz do elenco naquele boicote que acabou acarretando em não haver treino durante a semana passada. A informação foi confirmada inclusive por Emílio Papalelzinho, vice de futebol do clube, durante entrevista coletiva após a vitória do Internacional por 2x0 sobre o Bragantino. O Papalel confirmou que foi uma decisão tomada em conjunto entre os jogadores, mas que o porta-voz realmente foi Tyson como uma das lideranças da equipe, uma das lideranças ou talvez a principal liderança do elenco colorado. E diante disso, diante deste cenário que já havia sido noticiado pela imprensa e que o Tyson acabou negando inclusive posteriormente a divulgação em vídeo em suas redes sociais, torcedores do Internacional protestaram em Bragança Paulista. Circula pelas redes sociais um vídeo onde um torcedor colorado aponta, oferece uma nota de 5 reais para o Tyson, enquanto o Tyson aquecia ali no banco de reservas. Vamos assistir agora. Infelizmente, um clima que não precisava para o Tyson, ele que veio para o Inter, já como ídolo devido a ter sido campeão da Libertadores por aqui, devido a toda a sua história com o Internacional, devido ao fato de ser colorado, mas infelizmente este boicote inédito, aliado às poucas partidas jogadas por Tyson, que infelizmente, isso não é culpa dele, que infelizmente ele está jogando pouco devido ao histórico de lesões, acabou tudo aliando para que se criasse esse clima hostil entre parte da torcida e do jogador. Eu, particularmente, gosto muito do Tyson, vibrei muito com a sua vinda, acho que sim, ele pode ser uma grande liderança para o Internacional, mas algumas coisas precisam mudar. Esta relação entre o torcedor e o Tyson precisa melhorar e melhorar urgentemente. Não à toa, ele ficou, após a saída de D'Alessandro, como a principal liderança do elenco do Internacional. E também tivemos, nesta partida, nesta vitória do Internacional contra o Bragantino, algo que me chateou muito, que foi de pena no banco. Não tem como, não há nenhuma justificativa que possa haver para de pena ser reserva do Internacional. Não é um craque, óbvio que não. Aliás, o Internacional hoje não tem nenhum craque, até porque se fosse craque, estaria jogando num gigante da Europa. Mas hoje é o jogador mais regular do Internacional. E não à toa, ontem entrou, deu uma pré-assistência para um dos gols e acabou fazendo outro de pênalti. Lamento demais que Mano Menezes tenha colocado o melhor jogador da equipe, o jogador mais regular da equipe, no banco de reservas para tentar jogar com Gabriel e Dourado juntos. Aliás, conforme os números da partida de ontem, Gabriel foi muito, mas muito melhor do que o Dourado em campo. Então, o fato é, de pena, não pode ser reserva do Internacional de maneira alguma. Eu diria que neste time do Inter só tem três jogadores no momento insubstituíveis. Wanderson, de pena e Bustos. De restante, ninguém, ao meu ver, tem cadeira realmente cativa na equipe titular. Mas vamos lá, vamos para o assunto principal deste vídeo. Como vocês sabem, em meio a uma semana conturbada, que foi a semana passada, com boicote inédito de jogadores ao treino, com divulgação de ação de Ramires na FIFA contra o clube, com divulgação de ação de Sarávia contra o Inter, na sexta-feira, a gestão do Internacional, os dirigentes do Internacional, acabaram propondo ao Conselho Deliberativo para que se aumente as mensalidades de todos os sócios. E isso, instantaneamente, causou uma enorme polêmica nas redes sociais, uma enorme polêmica entre os sócios colorados. Mas vamos a algumas explicações. Ponto um. E isto é uma opinião pessoal. Não sou o contrário ao aumento de mensalidades. Isto é algo padrão que vai ocorrer para acompanhar a inflação e tudo mais. O problema é o momento em que está se propondo isto. Eu acredito assim, se o Inter chegar no final do ano, for campeão da Sul-Americana, a equipe for campeã, por exemplo, da Copa Sul-Americana, ou pegar uma vaga na Libertadores do próximo ano, eu duvido que o sócio vai acabar se opondo a pagar que seja R$ 10,00 a mais por mensalidade. Óbvio que não. O problema é o momento em que isto ocorre. É um péssimo momento, um timing muito errado, um momento em que o clube vive uma crise dentro e fora de campo. E isso soa quase como se fosse um deboche com a cara do torcedor colorado. Mas vamos lá às informações que eu colhi em relação a isto tudo. Falei com o dirigente do Internacional sobre isto. Primeiro, ele me disse que não há um reajuste das mensalidades desde 2018, que este ajuste é necessário e que, inclusive, já estava fixado no plano inicial do ano, no orçamento do Internacional apresentado ao Conselho Deliberativo. Ou seja, é um aumento que já estava previsto. Segundo ele também, apesar de muitos acreditarem, eu me incluo neste grupo, que isto fará sócios saírem, isto fará sócios deixarem de pagar as suas mensalidades, vai causar uma evasão de sócios, ele me garantiu que não, que isto é uma lenda urbana, que já houve aumento em outros momentos, e que acabou não causando esta evasão tão temida. Só que houve um novo desdobramento em meio a tudo isso. Qual é este desdobramento? Um grupo de conselheiros do Internacional, que eu estou deixando aqui para vocês verem os nomes de um por um destes conselheiros, fizeram um documento e estão solicitando à mesa diretora do Conselho Deliberativo que esta votação para o aumento ou não das mensalidades dos sócios do Inter seja nominal. Ou seja, para que o sócio saiba quem votou a favor e quem votou contra. Então, este grupo de conselheiros que assina este documento está pedindo que seja nominal a votação, pedindo maior transparência. Agora cabe à mesa diretora do Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, decidir se acatará ou não. Novamente, uma opinião pessoal minha. Tem que acatar. O sócio tem que saber como o seu conselheiro, os conselheiros que ele colocou lá, estão votando. E não digo somente nesse projeto. Em todos os projetos, o sócio tem que ter, ao meu ver, total transparência. Então, parabenizo este grupo de conselheiros por este pedido. E agora cabe, então, ao presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, decidir se esta votação será nominal ou não. Se o sócio saberá ou não como os seus conselheiros votaram. Cabe ressaltar novamente que esta lista de conselheiros tem conselheiros de diversos movimentos políticos do Internacional. Mas me diz aqui embaixo o que tu achou desta notícia do aumento de mensalidades no Internacional. Tu também não acha que é o momento propício? Ou acha que não tem problema nesse momento? Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. E também quero que tu comente aqui sobre Depena. Tu concorda comigo que hoje ele é insubstituível e titular incontestável do Internacional? Ou não? Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Tchau.